É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais uma novidade pra vocês aí Acaba aqui o modelo Paulistin aqui, beleza? Madeira, pau, ferro aí, caixa de oito Pra você tá comprando a minha loja virtual aí Se liga no som aí, pode pagar até doze vezes o cartão aí Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem medo Negro sem sucesso Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade Aguardo você comprar esse instrumento musical na minha loja virtual emersonbrazamusic.com.br Beleza? Modelo Paulistin Beleza? E tem uma novidade aí pra vocês aí Então entra lá no site, já encomenda, manda e-mail pra mim Pessoal, tô terminando a apostilha essa semana Já vendeu algumas apostilhas, já tem algumas vendidas Já que o pessoal já encomendou mesmo sem estar pronta E... Só tá faltando você, hein Manda e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba gmail.com Ou então, melhor, é só terminar esse vídeo aqui e já compra agora Só fazer o depósito na minha conta Banco Itaú Agência 0077 Conta corrente 19 2, 3, 5, dígito 9 Beleza, galera? É isso aí Esse cavaquinho pode ser seu, hein Valeu, valeu Valeu Tchau.